Aê, 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 aê Quem quer ganhar dinheiro? Quem quer ganhar dinheiro? Quem quer ganhar dinheiro? Agora eu quero saber, ganha 500 meticais, quem ganha 500 meticais, quem conseguir dizer quantas províncias tem o nosso país? Quem responde, levante a mão. Ok, posso ir para lá? Posso? Posso? Vou descer. Põe música, Aê. Aê, 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 aê. Apanha moeda, apanha moeda. A mola do filho do povo. Quem ganhou mil meticais? Está aqui. Leva para casa mil meticais. Valeu. Quem me responde quantas províncias tem o nosso país? Dez Vamos lá Vamos embora, vamos embora, vamos embora Dez Começa a contar Delegado Cabo Delgado Miaça Miaça Zambésia Zambésia Tete Tete Tofala Não, 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 olha, já perdeu porque tem aqui alguém Que tá, tem alguém que tá fazendo a cópia, não funciona Se vai ensinar, não, já perdeu 500 meticais Já perdeu Tem alguém a fazer batota aqui Ela tava a fazer batota aqui Eu não tava a fazer batota, não vale Você faz batota Batota não vale Vai, vamos embora aqui Valeu As mamães dá? As mamães dá? Hã? Vem cá mamãe Ganha 500 meticais Diga-nos Quem é a atleta moçambicana Que já ganhou ouro nos Jogos Olímpicos Ninguém fala nada, gente Lourdes Mutola Lourdes Mutola leva 500 meticais Leva 500 paus pra casa Toma aqui Tem mais mola Quem é que ganha a mola, é? Aê, aê, aê Aê, mamã, aê Aê, aê 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 Aê